Credo e nuno devo Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta. Que deveres têm os padrinhos de batismo? Resposta. O padrinho e a madrinha de batismo ficam responsáveis, diante de Deus, de cuidar da educação cristã do afiliado, caso os pais não queiram ou não possam fazê-lo, e a edificá-los com um bom exemplo. Portanto, ao batizar um filho, só se deve escolher para padrinhos e madrinhas de batismo homens e mulheres que sejam católicos praticantes, de bons costumes e observantes das leis da Igreja. Salve Maria!